Tá precisando de uma conta moda, mano É com a equipe Piratas Moda Várias contas top e por um bom preço É isso aí, link no primeiro link da descrição Tamo junto, o cara é parceiro meu Só entrar em contato Bom, galera, tem uma loja ali, mano Que tá com os kits, tá ligado? Tá com os kits de plaquete 100 Vamos passar lá pra ver se essa fita é quente mesmo, tá ligado? Vamos ver se a gente pega o bagulho lá Pegar logo a lojinha do cara lá na esquina ali Com os calafocinhos que tem muito dinheiro ali Então vou dar uma passada aí pra ver como é que tá, né? Porque a gente tá precisando levantar uma grana aí Que a gente quer lançar CB mil pra fuga, parça Vai montar, mano, vamos lá logo uma CB mil pra fuga Lembrando, 20 mil likes nesse vídeo aqui CB mil, a gente vai estralar, fechou? A gente vai estralar CB mil aqui de fuga, fechou? Vamos que vamos De novo aqui? Ixi, o cara vai enjoar de ver nossa cara Vai, tio, vai, tio Assalto, 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 assalto Vai, mano, dinheiro tudo, parça Dinheiro tudo pra nós Vai, moleque, daquele jeito Vai, tio, zão No começo foi difícil Só tinha um notebook Fogo, força e fé E muita atividade Salve, rapense Deixei gameplays aqui pra mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, o vídeo de hoje, moleque Vamos meter uma fuga de meota, parte 2, fechou? Hoje nós estamos nos trajes aí, Lacoste Daquele Juliette Squally Red, né, moleque? Pesado na face E lembrando, galera Eu não quero incentivar crime pra ninguém, fechou? Só quero mostrar pra vocês aqui Como que funciona uma fuga de meota Pesada Do bagulho De meiotão, moleque Ai! Aí, já atravessou na nossa frente Já leva bala já, tio Já vai levar bala Já entrou na nossa... Eita, mostrando só o dedo aqui Cadê as armas, mano? Tá mostrando o dedo aí Por quê, tio? Vamos logo pegar aquele mercadinho da esquina Vamos mostrar pros homens Que nós é chave Nós andamos sem capacete aqui, moleque Estamos andando aqui, ó Todo chave E a santuagem tudo estampada, tá ligado? Então vamos aqui Vamos pro rolê aí O cara fica tirando a moto toda hora, tio Vai dar errado pra você, hein, parça? Estamos colocados ali na lojinha Cometeu o assalto Nossa meia alta amarela Coloca aqui câmera primeira pessoa, né? Não tá ampla Mas tá legal aqui Nossa meia alta amarela Tá mó escuro, mó breu Vamos pegar aqui nosso armamento, né, mano? Vamos ver aqui Vou pegar aqui logo Aquela arma braba, tá ligado, parça? A braba aí, ó O bagulho já vai com o bagulho, ó Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ixi, moio Moio, moio Moio, moio, moio Já matamos um cara aqui na porta da loja já Entramos aqui, vai Assalto, tio Assalto, assalto Assalto, vai, parça Eu tô com cedinho Quero dinheiro, mano Vai, tio Dinheiro, parça Antes que os homens chegam Vai, caralho Quero dinheiro, cuzão Vai, tio Passa Mano, vai, mano Vai, mano Sai, vai Quietinho aí Quietinho aí, você não te mata, hein Que é de boa, tio Que é de boa, mano Os homens já tá colando aí, rapaz Ih, não vai pegar nada, tio Ih, vai ficar de boa, mano Vai ficar tranquilo Aí, ó Ixi, as polícias tá fracas demais, mano Ih, tamo de boa, parça Saiu no grau já, ó Ó, cê é louco Mano, as minas não aguentam, não Os homens procurando nós Polícia ruim de serviço Vamos ver quem tá aqui, nós Ó, os blazão Ó, os blazão Cara, vamos passar de boa aqui, ó Ó, se ninguém perceber Eita, o blazão passou aqui Nem viu, mano Que blazão ruim de serviço Vamos, vamos, vamos colar Nossa, mano Cara, é muito ruim de serviço, parça Não tem nada contra a PM, tá ligado Só tô aqui zoando no jogo, só Vai falar com o seu bandido aí Pra pros outros aí, cê é louco DG é bandido, que eu sei que tem, mano DG é bandido aqui Aqui, a gente tá fazendo uma gameplay Chave, cortando aqui Cortando um rão de ouro, tá ligado Ó, aqui, ó Polícia ruim de serviço, mano Ó, vamos pegar mais uma lojinha aqui Já já vai volta aí Ganhamos aí um dinheiro, né Nem sei quantos que a gente pegou Mas a gente pegou um dinheiro bacana aí Na lojinha da esquina, fechou? Vamos pegar mais uma loja aí, parça Aí, tá, véi Mano, na moral Vai levar pipoco, tio Vai levar pipoco Só pra você aprender Nunca mais parar no sinal vermelho, mano Cê é louco Cê fica com o bandido forgado Só porque o cara parou no sinal vermelho Ele caiu Vixe, moeu, hein Moeu, moeu, moeu Tem uns caras dando um tiro em nós aí Mas não dá nada, tio Vamos colar aqui Vamos roubar essa... Ai! Vamos roubar essa conveniência aqui Vamos chegando aqui já Mano, a gente vai meter vários assaltos de meota hoje Só sei que hoje eu quero rachar de ganhar money, mano Ixi, mano Não podemos aparecer com arma Mas não vai molhar Vai molhar Pera aí, vamos colocar a câmera em primeira pessoa, né Ixi, mano Chegou uns doidos aí querem matar nós já Ó lá, o cara já correu, mano Já o cara já correu, mano Pera aí, tio Não vai ficar assim, não Ixi, mano O cara pegou logo uma cara Cê é louco, mano Matamos o cara aqui Vamos pegar essa... Ixi, morreu, morreu Vai berrar, vai berrar Vai berrar, vai berrar Vai berrar Tem uns caras querendo matar nós aí lá fora, mano Ixi, agora morreu, hein Tem uma rapaziada lá fora, parça Nossa, aqui nós já mete logo Ixi, mano Ai, nega enfogado, mano Matou eu, mano Bom, galera Tem uma loja ali, mano Que tá com os kits, tá ligado? Tá com os kits de plaquete 100 Vamos passar lá pra ver se essa fita é quente mesmo Tá ligado? Vamos ver se a gente pega o bagulho lá Pegar logo a lojinha do cara lá esquina ali Com os caras forçam que tem muito dinheiro ali Então vou dar uma passada aí pra ver como é que tá, né Porque a gente tá precisando levantar uma grana aí Que a gente quer lançar CB mil pra fuga, parça Vai montar, mano Vamos lá, logo uma CB mil pra fuga Lembrando 20 mil likes nesse vídeo aqui CB mil A gente vai estralar, fechou? A gente vai estralar CB mil aqui de fuga, fechou? Vamos que vamos De novo aqui? Ixi, o cara vai enjoar de ver nossa cara Vai, tio Vai, tio Assalto, 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 assalto Vai, mano Dinheiro tudo, parça Dinheiro tudo pra nós Vai, moleque Daquele jeito Vai, mano Anda logo Anda logo, tio Tô com pressa, tio Vai, tiozão Isso aí mesmo, tio Isso mesmo Fica suave Você não viu ninguém entrando aqui e roubando, fechou? Então, ó Ó, mano Na moral, mano A gente vai ter que comprar uma máscara Senão o polícia vai descobrir nossa cara, parça Vixe, agora morreu, hein Já chegou até helicóptero aí já, mano A gente já só tá sendo procurado fortemente, ó Depois a gente vai ter que comprar Vixe, mano Morreu, hein Vai dar nada Não É fuga de meiotão Vamos meter bala nesses caras, mano Vamos meter bala Ai, morreu 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 Corre, LG Corre, LG Corre, LG Corre, LG Ai, moleque Tamo na linha de fogo, mano Morreu, mano Nossa, o cara morreu Deixa eu tirar o Juliette aqui que vai incorporar aqui, mano A gente vai precisar comprar uma toca, mano Tá ligado? Cadê nossa... Nossa, mano Nossa meiota tá ali na esquina ali Vamos lá buscar a meiota Meiota, cadê você, meiota? Meiotão Cadê meu meiotão? Tá como? Meiotão tá? Chave Vamos roubar esse carro aqui, mano Vamos buscar a meiota de carro Vai, parça Eita, mano Nem pra mim anotar o número da placa, velho Vê lá da mãe Quase matou eu, desgramado Mano, aqui já até peguei a situação aqui já A gente não pode chegar apontando a arma aqui Senão os caras passam por cima de nós, mano Vamos chegar logo, anunciando um assalto Aquele jeito é chegando acalado assim na madrugada Mano, passa a caminhonete Vai, parça Passa a caminhonete, vai Ixi, os homens já vão vir atrás de novo Tem que pegar a meiota pra dar fuga, mano Já roubamos aqui uma caminhonete Só pra gente pegar a meiota Porque a meiota é mais braba pra dar fuga, né, moleque Vamos logo de braba Meiota pra fuga Os caras prenderam a meiota, mano Galera Um bagulho louco que aconteceu aqui agora, mano A gente tá jogando GTA Online GTA 5 Online A nossa meiota foi apreendida Aqui dentro, mano Ixi, os caras, pelo jeito, não querem liberar a minha meiota, não Querem a minha meiota de novo aí, mano A gente já pagou já A gente pagou usando a cadeia lá aqui Nossa meiota aqui, mano Onde que tá a nossa meiota aqui, ó A gente pegou a meiota aqui Tava presa Vamos cair fora aqui agora Sem capacete mesmo Porque a gente tá ligado que não é hardcore, né A vida é louca, né Vamos lá comprar uma touca lá na praia, mano Comprar uma touca pra gente meter os loucos aí Por que agora a gente tem que comprar uma touca, mano? Por que? O cara já descobriu quem é mais, fechou? Se caso chegar a roubar alguma lojinha aí Os caras veem que suspeita que é eu, mano O cara já vai colar na minha casa Ela vai derrubar o portão logo Já vai pegar logo eu, mano Vai falar pra minha coroa que eu vou ser preso Minha coroa nem sabe que eu faço essas fitas aqui Então vamos lá Pegar logo uma máscara E agora a gente vai meter o louco capuzado agora, mano Já cansamos de mostrar a nossa cara, tio A gente é bandido louco agora, tio Bandido louco, hardcore Ó, a primeira pessoa não tá legal, mano Tá aí, ó Meiotão com a primeira pessoa E aquele vraulis Nossa, metemos logo aquele grau pesado de meiota Já, já Mais uma fuga pesada Vamos esperar amanhã Vamos ver que horas que é aqui Vamos ver, três da manhã, tio Ó, o horário bom de meter o louco, hein, parça Nossa, vamos logo pegar uma loja braba Quero pegar uma loja braba, mano Quero rachar de ganhar dinheiro, mano Quero ficar rico com um assalto só Só por Deus, pereira fã Desse jeitaço Minha não aguenta, não Vamos logo meter na sala Ixi, não vai ter como comprar, não Os caras tá vendendo máscara à noite mesmo, tio Ixi Logo meter aquela máscara de crime, mano, ó Nossa senhora, nossa Mano, olha só que bandido, mano Cara de meiota, tá ligado? Meiota Todo bandido Mete logo aquela máscara de crime, mano Nossa, só como que nós tava Agora com aquela camiseta lá, ó Fechada, mano Nossa, mano, vamos matar esse cara aqui Senão o cara vai dele dar nós Aí, tio, o que você quer pra cabeça aí? Uma vez um vendedor de máscara na praia, tá ligado? Já era, acabou pra ele, tio Fim da carreira dele, ó Logo no grau, tio Logo no grau Sem a mão ainda, mano O cara é terrorista mesmo, ó O cara é o brabo Vai, tira a mão pra nós ver Vai, parça Vai, brabo Tira a mão, filho da mãe Aí, ó Ó, ó Grau de meiota sem a mão Ó, bagulho sem a mão Logo de grau Desse jeito as meninas não aguentam Não, lá, de novo De novo, pros caras verem lá Nossa, os caras pagando madeira mesmo Já falei pra vocês já Que eu quero fazer muito dinheiro, tá ligado? Então vamos colar na loja lá do centro, mano Vamos lá tentar fazer aquele assalto Vamos logo jogar uma boné pra trás Vocês tá ligado? Que eu vou incorporar aqui agora Pior assaltante de São Paulo, tá ligado? Logo eu meti nosso Juju Só Da hora Show Tamo incorporado pra meter aquele assalto, moleque Nossa, DJ Desse jeito os caras não aguentam não, mano Os PM vai tudo mijar guaraná, moleque Quando te ver De toca ninja Mete logo aquele grau Ai, a parede Meu Deus do céu Quase que deu errado pra ser imodido Mano, e o cara anda sem capacete, tá ligado? Não aparece uma viatura na rua Essa cidade tá abandonada Tá deserta O prefeito Não tá pagando nem um policial bom Porque, mano, tá difícil, hein? Isso aqui acho que é a loja do Japa, mano Pelo louco aqui na loja do Japa O Japa até conhece nós Mas a gente não vai conhecer nós, não Vai, Japa Amarrim Amarrim Passa o dinheiro, Japa Vai que eu tô com pressa, Japa Vai, Japa Olha o desgrama, moiou O Japa pagou um cara aqui agora Pra ficar aqui, pela da mãe Vai, doido Cadê o dinheiro? Pegamos o dinheiro aqui O que você não pegou? 4 mil conto? 41 mil reais? O que é esse doido aí que tá atirando em nós, parça? Tão um policial rapazando aqui? Como é que é? Como é que é a situação aqui? Ixi, moiou, mano Ixi, berrada aqui, mano Nossa, tem um atirador de elite aí fora, tio Ixi, moiou Vai, Japa Vai, Japa Vai morrer também, já Pra você aprender, desgramado Você já dedeu nós Colocou câmera aqui, né? Fio da mãe, mano Tão um policial aqui dentro, mano Tão um bota aqui dentro Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, satanás Ixi, moiou, até como ele não ia sair daqui Desgraçado O cara tem pedifé Você acha tem pedifé, tio? Vai! Vai pra lá, doido Fio da mãe Vai, desgrito Vai matar, vai matar eu, doido Os policial tudo doido aqui, mano Nossa, véi Ixi, mano Agora vem policial Nossa, vem policial demais Já matamos uns quatro aqui Os cara tá na raiva lá fora, hein Tá vindo mais um aí Falei pra vocês que os bagulho ia ficar louco Não falei que os bagulho ia ficar louco? Então vamos logo botar essa cidade por ar aqui Tá ligado? Vamos ver se o SPM é forte mesmo Vamos ver se o SPM tá na raiva Vem viatura, vem blazão Vem blazão Vem Vem que você vai achar Aí que você quer pra cabeça aí, seu nóia Virou frangaçado, tiozão Seu franguinho Vem cá com essas armaminhas suas Vem de doze Vem de doze agora Que agora o nóia tá potente, parça Ixi, moiou aí Tá chegando um blazão aí Vai, cai fora, DG Cai fora, DG Cai fora, moleque Daquele jeito Ai, mano Ele deu um tiro em mim Fio de uma mãe Fio de uma mãe Os cara aqui é brabo, tio Os cara aqui é brabo Não vai dar nada, não Eita Eita Ah, mano Desisto, mano Cê é louco Só por Deus Vamos fazer a fuga aí logo Eu vou ficar tirando esses caras Porque esses caras é o brabo, mano Esses caras matam mesmo Sem dó Nossa, vamos lá pegar o carro de novo, mano A moto de novo Prendeu a moto de novo, mano Ah, vai se lascar Doido, doido O bagulho tá o brabo da fuga Não tá fácil, não Nossa senhora Doido, doido Os policia tá forte Os caras tão fortes Os caras tão fortes Os caras tão fortes 250 reais pra tirar o bagulho, mano Cê é louco Baratinho Se na vida real fosse assim É sem filé, hein Assim, mó nota Pra tirar a argoleta Quando foi presa Cada vez o cara tá Até que feia a moto no buraco, mano Cadê a minha nota? Tá aqui desse lado aqui agora Nossa Vamos logo dar aquela fuga Agora a gente vai só correr mesmo Porque ele não vai dar conta de ficar Ficar atirando não, mano Cê é louco Morreu, parça Era uma vez Um cara de carro amarelo Daqui a pouco sai um PM aí Dando Cucu, dando bote Aí, ó Já chegou ele aí, ó Vou matar ele Fio de uma mãe Aí, que cê quer pra cabeça aí Seu nóia Nossa, cara Mano, o cara O cara cara morreu, mano Desgramado Tá que nem gato Tem sete vidas Essa porra Tem que sair Arminha de binga sua aí Que eu tô esperando você aqui Seu otário Toma aí Que cê quebra ele, só Ixi, moio Aí, já era Ixi, cai fora Que bagulho morrou Moio, 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 moio Moio, moio, moio Ai, DG Corre Ih, tá com nó Pega nóis aqui agora Tiozão Uhul Pega nóis aqui, tiozão Tamo dando fuga, moleque Tô dando fuga aqui Daquele jeito Tá Eu sei que os caras Tá na raiva Querendo pegar nóis Se não descer na moto Os caras vão atirar ainda Nóis, mano Fuga de meota Aqui, tio Vamos lá Olé Olé Cês tão ruim de serviço Cês tão muito ruim de serviço Cês tão doido Ó Daqui a pouco Os caras da NASA chegam, tio Os caras da NASA vão chegar Tô dando na raiva Querendo pegar nóis Ó Tão fazendo uns blazão Da volta aqui Ihul Ihul Os blazão ruim de serviço Fazendo uns blazão Dar uns rolê aqui Os blazão ruim pra caramba De serviço Os caras tão ruim Aí, os caras não pegam nóis Galera, não vai pegar nóis não Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mete seu like aí, mano 20 mil likes nesse vídeo aqui E a gente faz a fuga de CB1000 Fechou? Então é isso aí Dê seu like Tamo junto E é tos